Quanto puder, tá bom, pessoal. Fiquei eu? Ah, já nasci pronto, meu filho. Então, vamos lá. Primeira pergunta do Leandro. Fala, Juba, qual o seu top 3 gol mais bonito? Estamos juntos. Tudo o que pra ser tão lindo, rapaz? O maior objetivo é conquistar títulos profissionais, chegar na seleção, ajudar minha família. Fala, rapaziada. Luciano Juba aqui. Passando pra avisar que o Stalkiano hoje na TV Esporta é comigo. Tamo junto, é nóis. Ficou bom? Ficou bom, as perguntas? Tranquilo. Pode assistir, vai estar legal? Tá de boa. Eu acho que tá. Se não tiver, vocês editam aí, povo. Tonto, tonto, tonto. Tonto... Tonto...